Você já mandou sua dúvida aqui pro programa Fisioforma? Não, tá esperando o que? Olha, siga o exemplo da Joana, que é de Barretos. Ela mandou uma dúvida sobre estética pro endereço fisioforma.com.br Você também pode mandar que a doutora Luciana responde aqui pra você. Então vamos ver a pergunta da Joana, olha só. Qual a diferença do laser pra luz intensa pulsada na depilação progressiva definitiva e com qual aparelho a Fisioforma trabalha? Olha Joana, nós já trabalhamos com laser já há mais de 10 anos. O laser foi o primeiro equipamento que surgiu pra fazer a depilação definitiva. Antigamente nós utilizarmos esse método. Ele tinha um flash único de luz e matava pelo ponto a ponto. O grande problema é que pessoas morenas não podiam fazer o tratamento, ele dói muito. Tem uma série de outros inconvenientes. Como tudo evolui, a tecnologia evoluiu e foi inventada a luz intensa pulsada. A finalidade da luz intensa pulsada é ter uma eliminação dos pelos de uma forma mais rápida e segura e praticamente em dolor. E pode ser feito até em peles negras, sem problema algum. Então a luz intensa pulsada atualmente é o sistema adotado pela Fisioforma. Então a luz intensa pulsada é o sistema adotado pela Fisioforma. A luz intensa pulsada é o sistema adotado pela Fisioforma. A luz intensa pulsada é o sistema adotado pela Fisioforma.